Olá, muito boa noite nesta semana encurtada por um feriado, dia 21 de abril, Tiradentes E amanhã, aniversário de Brasília e diante de um feriado no meio da semana, a CPI da Covid-19 acabou ficando para a semana que vem O que vai ser aí um dos pontos para o governo ver se troca o relator, que é o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas Para discutir esse e outros assuntos, eu e José Maria Trindade recebemos aqui hoje o líder do PSDB no Senado Federal Senadores Alci Lucas, aqui do DF, senador, é um prazer recebê-lo aqui, muito boa noite Boa noite, prazer é meu, agradecer mais uma vez a oportunidade da gente estar aqui falando um pouquinho, promete, a CPI promete muito Pois é né José Maria, muitas emoções ainda vem pela frente aí né Pois é, e você que está aí nesse feriadão, a conversa hoje vai ser muito boa por aqui Agora a gente vai cobrar e ver aqui como é que funciona essa base de sustentação do presidente Jair Bolsonaro no Congresso Nacional Houve uma promessa de que ele teria uma base muito boa E a conversa de hoje aqui com o senador Isarci Lucas vai ser muito importante porque ele foi deputado distrital O deputado distrital aqui do DF é como se fosse vereador e deputado estadual ao mesmo tempo Foi também deputado federal e senador da República pelo PSDB daqui do DF e é líder do partido no Senado Federal Senador, muito boa noite, prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Rede Vida em Brasília Senador, o assunto do momento é a CPI Como essa CPI foi tão dominada assim pela oposição? O que aconteceu? Bem, antes de falar da CPI, vamos falar também do aniversário da capital Eu cheguei aqui dia 31 de janeiro de 1970 Tinha 13 anos, então faz um tempinho Então é um dia muito especial, aniversário de Brasília Realmente a gente fica imaginando, o JK construiu essa cidade em mil dias Você vê que hoje pra construir, ter um habite de um prédio, você leva 5 anos Então imagina a ousadia e a competência Quando o senhor chegou aqui, o que tinha? Muita terra vermelha O Guará, né? Tava começando o asfalto ainda O senhor foi morar no Núcleo Bandeirante? Não, meu pai morou na Vila Planalto Meu pai chegou em 68 Depois ele trouxe a família A Vila Planalto era tipo um acampamento Era onde? Tinha a Rabelo, né? Tinha lá as empresas que construiu E meu pai, interessante Na sessão eu falei Tive a sessão na segunda passada Eu falei sobre Exatamente, eu estava estudando em Itaúna Eu era seminarista Estava com 12 anos Quando eu mandei uma cartinha pro meu pai Falando exatamente pra vir pra Brasília Entre Araújo, né? Que é a minha cidade de Minas Que é uma cidade pequena E Brasília eu estava dando a maior força Com 12 anos Já falando Olha, vamos de qualquer jeito Vamos trabalhar Eu e meu irmão A gente vai pra uma Trabalhar numa mercearia Qualquer coisa pra ajudar Aí meu pai respondeu assim Não, mesmo que seja em dois cômodos E agora é pra valer, né? Então, conversa com a sua mãe Minha mãe é mineira Você é muito apegada à família, né? Então, a família dela toda de Araújo Mas, em cima de um caminhão Igual o pau de Arara Virou uma cidade Levamos quase três dias pra chegar aqui Virou uma cidade muito importante Hoje Brasília tem mais de 4 milhões de habitantes Pode chegar à conclusão de 6 milhões E somar todo o entorno de Brasília Uma cidade que tem vida própria Não é só política por aqui Os políticos aqui Eles vêm no meio da semana E vão embora Não é uma cidade Como muita gente imagina, né, senador? Não, nós temos regiões administrativas aqui Que a gente chama de região Que é a cidade satélite Seilândia, por exemplo Deve estar entre as 30 maiores cidades do Brasil E um milhão de habitantes Engraçado, né, senador? Eu lembro que eu vim pra cá pequena Cheguei aqui a Azanorte Na década de 70 Início da década de 70 Não existia Azanorte Era só as duas primeiras quadras Ali onde eram as quadras dos militares E também outra onde tinha os apartamentos ali funcionais da Câmara dos Deputados Uma outra quadra do Exército Tinha a 107 Norte Que era uma quadra Alguns prédios da UNB A 312 Norte Que era uma quadra dos bombeiros E o resto da Azanorte Era um deserto Não tinha nem Lago Sul Não existia no Lago, né? Aquele barro vermelho Lago Sul era distante Não tinha ponte Nenhuma das pontes Pro Lago Sul E o Lago Norte Também não existia Era assim Quem morava aqui Quem tinha um terreno lá Era assim Vamos pra chácara De um amigo Dos pais da gente Era um negócio distante Meu pai ainda disse isso na casa Meu pai disse o seguinte Não tinha Olha, o seminário daqui Não tem nem habitante É totalmente distante Não tem nada É ali no Lago Sul, né? Na 17 Mas é Fui criado no Guará Meu pai recebeu Uma casa da X Naquela época tinha Que era o sistema de habitação De interesse social A Ceilândia já foi realmente uma Também planejada, né? Que é a campanha de invasões Tinha muita invasão Foi quando nasceu a Ceilândia A Ceilândia já fez agora 50 anos É verdade Mas cresceu, né? Engraçado que a geopolítica Não mudou muito, né, senador? A questão de atravessar Do Planalto Para o Congresso Também o Tribunal O Supremo Tribunal Federal Ou seja A Praça dos Três Poderes E a Esplanada Ainda continuam ali A proximidade Dos Três Poderes E esse diálogo Vai ser possível Manter esse diálogo Num Congresso Tão Que Embora a gente tenha aí Uma As duas casas Funcionando separadamente A gente vê que existe Uma polarização Hoje Na política Que não Não tem diálogo, né? Entre os partidos Oposição E governo Como é que vai ser isso Dentro da CPI? Mas eu digo assim No Senado Não há essa radicalização Como a gente Assiste, né? Nas redes sociais E também Na própria Câmara Que é mais um pouco Pessoal mais radical Mas No Senado Não A gente tem feito Um trabalho Temos votado Muitas matérias importantes A oposição Tem ajudado muito Diferente Porque eu fui da Câmara Federal Era uma loucura, né? Você sabe O PT Quando era oposição Ele faz oposição Para valer, né? Quanto pior, melhor A gente não O PSDB Apesar de ser oposição Mesmo Antes A gente votava Que era de interesse Para o país A gente votava Normal Então assim O Senado Não tem essa radicalização Lógico Tem um grupo Chamado Independente Que é grande Tem a oposição Que é Basicamente O PT A rede Um pouco Mas O resto É independente O governo Não tem maioria No Senado Basta ver Agora na CPI Dos 11 Se tiver 4 do governo Para valer É muito Pois é O senhor Maria chegou a lhe perguntar No início do programa Por que Que se chegou A essa situação Do governo Ter só 4 senadores Ali Aliados É Primeiro Você tem o PMDB Que é o maior partido Depois tem a formação Dos blocos E aí indica Quem tem mais O partido Que tem mais Membros Então Por exemplo Nós temos um bloco De 17 Podemos E PSDB E PSL O PMDB Fez o bloco Indicaram 3 Quer dizer Você tem 2 do PSD 2 também Do PL E do Democratas Então quer dizer Qualquer composição Ali de 2 blocos Já fecha a maioria Então o PT Fechou A relatoria E o PSD A presidência Então isso Aí são O bloco Já são 5 Bastava mais um A oposição É mais fácil Você Ficou com a vice Inclusive o Randolfo Ficou com a vice Então você já tem os 6 Senador Que é a maioria O senhor tem bastante experiência Em CPI Né? Participei de todas Praticamente Na Câmara Né? E estou participando agora Inclusive Por isso que Também não fui No Chapecoense Né? Eu sou o relator Seu titular e relator Da Chapecoense Então Essa CPI Promete Né? Um material bom Né? Promete Conexão Mas eu acho que essa Ela vai ser mais técnica Entendeu? Agora Aquilo que tiver Aparecer mesmo Que tem muitos indícios Vai se apurar Tanto o federal Quanto o local Pois é Mas o fato de ter ali Os independentes Aliados A oposição Não faz com que Essa balança Pese Justamente Para ter um Olofote maior Sobre o governo federal E não Sobre os estados Não O público tem vários Indícios Então quando você Apresentar logo os requerimentos Porque nas primeiras reuniões Você consegue aprovar Fazer um acordo E aprovar praticamente todos Na medida que a CPI Vai evoluindo Já fica mais Complicada E vão amontoando Apesar que eu acho Que essa CPI Não vai ter tanto problema Por isso O governo não tem De fato Como normalmente tem Na CPI o controle Isso não pode Aqui não pode Aí você vai forçando A barra Em função dos depoimentos Em função dos documentos Como é que está funcionando A CPI Que o senhor relatou Toda Foi suspensa Por causa da pandemia Mas a gente Estava evoluindo bem Não pode funcionar Remotamente Não? Tanto a fake news Que é mista Está suspensa Isso Na prática é o seguinte A gente que Eu participei De várias CPIs O olho no olho É outra coisa É fundamental Por mais que O Serra fez Inclusive uma nota técnica Exatamente para Contrapor o argumento Que não dava para fazer E hoje a justiça Você sabe que a justiça Tem feito muita audiência Pública mesmo De audiência de custódia E tal Por incrível que pareça Acabou A gente A gente não A Câmara Acabou aprovando E derrubaram o veto Proibindo realmente A audiência de custódia Virtual Vai ter que ser preso Imagina No período de pandemia O cara é preso No interior do Amazonas Ou no interior do Pará E com prazo Para estar em 24 horas Ou o cara vai ficar preso Um tempão E o custo Quanto é que custa isso? Então Eu já estou Aliás Eu ia apresentar o projeto Eu fiz uma questão de ordem Na reunião do Congresso Porque foi realmente Derrubaram o veto E aí o Senado E por acordo Acabou Mas eu estou Eu quero O Flávio Arnes Apresentou um projeto Restabelecendo a audiência De custódia Virtual Mas eu vejo assim A CPI Vai acontecer isso Determinados depoimentos Mais importantes Serão presenciais Ou sem presenciais Até porque também A maioria O Senado tem alguma turma Já idosa Que já tomaram a vacina Ou estão tomando agora A vacina Que vai facilitar um pouco É E o Senado Perdeu três senadores É o poder Que teve o maior número De baixas E perto de 15 Assessores do Senado Federal Também morreram Em virtude da pandemia Pois é Nós vamos falar muito Hoje aqui de política E de todos os detalhes De como está funcionando O Congresso Nacional Nós hoje aqui Estamos com o líder Do PSDB no Senado Senador Isauci Lucas Nós vamos ao intervalo De dois minutos E já estaremos de volta TDA es Música Música Obrigado.